Eu não imaginava que depois de largado o som do meu carro Ia tá tão alto igual a saudade que também tá no talo Olha o resultado Vem, 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 vem Eu poderia tá escutando os pancadão Mas tô aqui espancando o meu coração O peimba de tristeza Desse litro na mesa É o rosto dela que eu procuro no fundo de uma garrafa Eu vou fugindo mas a saudade me acha pra falar de você Quando eu vou beber pra tentar te esquecer É o rosto dela que eu procuro no fundo de uma garrafa Eu vou fugindo mas a saudade me acha pra falar de você Quando eu vou beber pra tentar te esquecer Tem certas saudades que a gente não esquece fácil não gente O coração custa lembrar viu O que que é um pancadão com um coração machucado? Segura que aqui tem sentimento Eu poderia tá escutando os pancadão Mas tô aqui espancando o meu coração O peimba de tristeza Desse litro na mesa É o rosto dela que eu procuro no fundo de uma garrafa Eu vou fugindo mas a saudade me acha pra falar de você Quando eu vou beber pra tentar te esquecer É o rosto dela que eu procuro no fundo de uma garrafa Eu vou fugindo mas a saudade me acha pra falar de você Quando eu vou beber pra tentar te esquecer E só quem já sentiu saudade aí É o rosto dela que eu procuro no fundo de uma garrafa Eu vou fugindo mas a saudade me acha pra falar de você Quando eu vou beber pra tentar te esquecer